Boa noite a todos, hoje 12 de junho de 2017 nós estamos reunidos para estudarmos a obra Renúncia a nossa querida irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo mas antes vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus e fazermos a nossa prece de abertura que será feita pelo nosso irmão e carinhosamente chamado Professor Valdeiro Senhor Jesus, Mestre querido a nossa gratidão por esse momento tão especial da nossa vida, do plano físico por essas lições que nos impulsionam que nos ajudam a avançar temos consciência Senhor de que somos todos almas novamente matriculadas no educandário carnal para necessária recapitulação permite Senhor que os teus mensageiros nos inspirem nos amparem no melhor entendimento das lições para que saiamos daqui a cada dia acrescidos e dispostos a vivenciar as tuas lições de amor abençoa abençoa os colegas que hoje não puderam vir e que todos ao final possam ir em paz para os seus lares derrama sobre nós a tua luminosidade a tua paz que assim seja Semana passada nós vimos que Padre Guilherme amigo de Padre Damiano conseguiu um emprego uma colocação para o Sione numa casa de uma família abastada onde a filha de 13 anos estava com problema de saúde presa de nervosismos e preocupações nada físico e ela precisava de uma preceptora e ao Sione foi para se candidatar a esse cargo e Padre Damiano conversando com Padre Guilherme descobriu que o rico abastado aonde ela ia trabalhar se chamava Cirilo da Aventor que era viúvo de uma tal de Madalena Vila Meu e aí o Padre Damiano somou dois mais dois das conversações que ele tinha com Madalena em Ávila e ficou preocupado mandou um recado para o Sione que assim que ela chegasse em casa fosse procurá-la e ela foi e ele perguntou e ela disse que ela estranhou que ela viu que o nome era da Aventor e que quando perguntaram e a primeira coisa que ela disse quando ela chegou o tio Jacques e o Cirilo disseram ela é a cara de Madalena e aí ela ficou meio acanhada mas não disse o sobrenome dela verdadeiro disse como ela era conhecida em Ávila como Alcione da Chácara e assim passou e ela conversando com o Padre Damiano o Padre Damiano deu os detalhes que ela não tinha conhecimento e eles chegaram à conclusão de que tinha alguma armação aí que eles ainda não sabem de quem foi e nem como foi só sabem que talvez o Antero tivesse envolvido é a suspeita do Padre mas que tem mais alguém porque ele sozinho não dava particular isso e aí eles estão conversando e a Alcione disse que ela não tinha pretensão e a parte mais emocionante foi que ela chorou e ele pensando que ela estava chorando por conta da mãe e da coisa e aí ela disse que ela não chorava por ela mas sim pela mãe e pelos padecimentos que cortam o coração só isso que de resto ela aceitava a trabalhar lá sem revelar quem ela era e eles estão conversando nessa hora nós paramos na semana passada na conversa entre Alcione e Padre Damiano elucidando esse caso é porque quando o Cirilo foi para a América a Madalena ficou grávida e ele sabia da gravidez então a Pseudo morte de Madalena mataria então Madalena e a menina e a seu filho ou sua filha na época ela estava grávida então hoje para Cirilo Madalena está morta e o filho também junto e Alcione frequentando a casa do pai sabendo que Suzana que era a prima de Cirilo com certeza manipulou tudo isso ela desconfia e vamos ver porque que o nome do livro é Renúncia então estamos nesse diálogo entre Alcione e o Padre Damiano Padre Damiano muito sensibilizado pela força dessa menina até deu a ideia de ela desistir melhor desistir não dar continuidade você vai sofrer muito e ela disse que absolutamente talvez essa fosse a vontade de Deus e não é que ela teria que ajudá-los mas eles talvez estariam ajudando-a em algum ponto então ela mais uma vez nessa fidelidade a Deus se submete a vontade da vida que é a vontade de Deus e aí vamos mais uma vez reportar ainda há pouco falamos isso no livro no estudo Revista Espírita no momento em que Jesus foi questionado por um soldado romano está no livro há dois mil anos e ele diz assim peça para ir a César para ser julgado em Roma os judeus são fanáticos e aí Jesus dá essa resposta se eu quisesse eu pediria a meu pai e ele enviaria uma legião de anjos mas o meu pai quer que eu me entregue então é muito interessante essa fala de Jesus que ele disse se eu quisesse ele poderia pedir o pai iria atendê-lo o pai iria atendê-lo mas ele se submete a vontade de Deus então é o que nós estávamos conversando às vezes nós fazemos um pedido por insistência às vezes a misericórdia divina atende mas quase sempre e sempre não é o melhor acabaremos por nos enrolarmos com a lei então você não vê aqui absolutamente Alcine fazendo pedido às vezes que nós vamos ver Alcine pedindo ela pediu um recurso para ajudar uma inspiração um trabalho para que ela pudesse ajudar padre Damiano um auxílio um recurso um trabalho para que pudesse ajudar a mãe mas você nunca vê Alcine fazendo pedido para benefício próprio e muito menos para modificar ela no convívio com Carlos a quem ela ama profundamente em nenhum momento ela vai contra o que a vida oferece a ela ela aceita e ainda incentivou Carlos a permanecer na sua fidelidade ao trabalho ao qual ele se prontificou nessa encarnação então isso é para nós identificarmos a posição de um espírito evoluído nunca pede em benefício próprio sempre pede em benefício do outro quando é em relação a si próprio se curva e diz seja feito a tua vontade assim na terra como no céu então vamos ver aqui ela não vai desistir se a providência divina me conduz agora aos braços paternos porque e como contrariar seus insondáveis desígnios é se submeter obediência fidelidade e lembra sempre da frase o Deus que eu adoro é o Deus que eu sirvo então padre Damiano Deus te abençoe os propósitos sublimes murmurou o sacerdote sensibilizado até as lágrimas amanhã ou depois farei uma visita aos davenpor não obstante o meu precário estado de saúde preciso observar de perto as personagens do nosso drama a fim de legitimar as minhas ilações ilações são conclusões tá gente irei como teu tutor ratificar a apresentação do padre Guilherme e então estudarei fisionomias e sondarei corações recomendo-te porém muita cautela para que tua mãe permaneça alheia a esta nova amargura do seu caminho será mesmo de alta prudência não desceres do carro de teu pai a porta de casa mas distante e de maneira a evitarmos qualquer surpresa dolorosa ela ela concordou e conversaram ainda alguns minutos até que se despediu com as novas recomendações de prudência e votos de tranquilidade do velho sacerdote porque foi o primeiro dia de trabalho e o padre Damiano enviou alguém para que fosse até ao cine e solicitasse dela que ela viesse assim que saísse do trabalho imediatamente que ele precisava conversar com ela e ela até ficou muito assustada porque ela imaginou que poderia ser algo da saúde dele mas não como ele já tinha tido o diálogo com o padre Guilherme e que ele começou a unir as pontas que estavam soltas conforme a Mita falou ele ficou desesperado disse meu Deus deixa eu ver como foi o primeiro dia de trabalho de Alcine porque Alcine sabia o nome do pai e de repente aparece o nome do pai o pai falando da viúva o mesmo nome da mãe como que essa menina conseguiu se manter dentro dessa casa então finalizamos agora aqui esse diálogo vamos ver a continuidade da vida de Alcine decorrido dois dias com enorme dificuldade Damiano tomou um carro em companhia de Guilherme é um outro padre a fim de vingar vingar e alcançar tá seus propósitos no elegante palacete das cercanias de São Landry prevenida de véspera a família dava empor aguardava-o com homenagens afetuosas recebendo-o com excepcional carinho afinal de contas era um padre sacerdote tutor de Alcione logo as primeiras palavras notou que Alcione gozava da simpatia geral embora as atitudes de Suzana indiciasse mostrasse preocupações indefinidas por quê? porque olhar para Alcione era olhar para Madalena e Madalena para Suzana era sua rival porque Suzana casou com Cirilo sabendo que o coração de Cirilo é de Madalena e que nunca Cirilo ia amar Suzana como ama Madalena então olhar para Alcione era olhar a sua rival e sabendo que a rival está livre exatamente bem lembrado e sabendo que a rival não está morta que inclusive ela é responsável por tudo isso talvez até despertando nela um sentimento de culpa vamos lá logo as primeiras palavras notou então que Alcione gozava da simpatia geral embora as atitudes de Suzana indiciassem preocupações indefiníveis de pronto a conversa generalizou-se animada o professor de Blois agora ancião venerando pelos cabelos de neve muito respeitável comentava o concurso quem lembra o nome do professor de Blois muito bem professor Jacques Jacques era quem pai de Suzana tio de Cirilo pai de Suzana então hoje além de tio é sogro e moram todos juntos o professor de Blois agora ancião venerando pelos cabelos de neve comentava o concurso da igreja nos planos educacionais da época destacando a cooperação preciosa dos padres integrados no conhecimento de sua missão divina Damiano surpreendia-se com a vivacidade intelectual do velho educador Cirilo de quando em vez intervia com alguma observação dando impressão de homem ativo e trabalhador mas de alma envelhecida em virtude do véu de tristeza inalterável que lhe ensombrava o rosto a esposa parecia amável embora pouco expansiva a um canto da sala a filha de Madalena descansava no divã ao lado da jovem Beatriz em atitude humilde em vão o sacerdote procurara de início um meio de provocar as recordações do passado e lê-lo na fisionomia de cada um depois das primeiras impressões acentuou intencionalmente ele quer saber ele quer entender ele quer entender pois que estou com o pé na sepultura folgo em ver que Alcione ingressa numa casa nobre que lhe proporcionará o bem-estar que desejo que é isso reverendo Damiano apalhou já se generoso se revigorado qual o vejo nos fala em morrer que não direi eu com os meus achates sem remédio a velhice é uma escola rigorosa de meditação mas eu ainda me recuso a pensar na morte sou porém muito mais velho que o senhor vê-se logo que a gentileza sua olha que a bondade é um dom precioso mas não pode excluir a verdade eles estão só rasgando seda imagina dois idosos e cada um disputando quem é mais velho que o outro um exatamente com a TB e mudando o rumo da assertiva continuava quanto a sua pupila pode ficar descansada padre Guilherme andou muito bem inspirado trazendo-nos esta amiguinha para Beatriz e para nós mesmos ela não será aqui uma serva e sim uma filha pode estar certo disso sem dúvida confirmou Cirilo com um gesto franco o que mais nos impressionou desde a chegada continuou carinhosamente o velhinho foi a extraordinária aparecença com a primeira mulher de meu sobrinho a quem eu considerava como própria filha creio que se a senhorita fosse filha de Madalena talvez não se parecesse tanto com a finada os caprichos da natureza são profundos porque na verdade nunca esquecemos a falecida imagina a Suzana ouvindo isso nesse instante o olhar do sacerdote de Ávila cruzou casualmente com o da dona da casa que é a Suzana e teve a impressão de que ela se perturbava assaltada por algum pensamento menos digno o amigo da senhora Vila Mil desejou sinceramente conhecer certos detalhes referentes à presumida morta mas não se sentia com ânimo de abordar repetidamente tão delicado o assunto poderia parecer imprudente e atrevida aos da Vempor que o recebiam com tanta cordialidade e apreço nessa altura da palestra o visitante notou que o velho Jax tinha sinais antigos de varíola nas rugas do rosto não esperou outra inspiração e perguntou com delicadeza pelo que estou vendo senhor Jax a bexiga também não poupou noutros tempos é bexiga negra também era chamado o vírus da varíola tá bom bexiga negra ah sim na varíola de 1663 nossos padecimentos foram terríveis eu também muito sofri nessa época aqui em Paris onde viera a convite de alguns colegas e estive tão mal acrescentava sorrindo que quase me sepultaram vivo num dos cemitérios improvisados a filha de Jax recordou fortemente o minuto em que livrar a rival de semelhante destino e fez um gesto instintivo de espanto porque era tão interessante que naquele momento ela poderia ter deixado Suzana teria sido levada e teria sido enterrada vivo e nesse momento ela interviu interviu perdão Madalena Suzana poderia ela interviu e não deixou levar em Madalena porque lembra que ela nasceu para superar a paixão que ela tem por Cirilo Suzana já vem prejudicando Madalena em outras encarnações então essa era a oportunidade para ela refazer então a consciência naquele momento não deixou com que ela deixasse Madalena ser enterrada viva mas em compensação ela não conseguiu aguentar isso por muito tempo para aliviar a consciência vamos deixar Madalena viva mas aparentemente morta para tentar amenizar a dor da própria consciência dela porque ela sabia que ela ia ter aquela oportunidade porque a oportunidade era exatamente essa a provação era ela está numa situação em um momento em um local ao qual ela poderia naquele momento deixar Madalena ser morta e qual era a missão dela qual era a provação era justamente ela resistir ela resistiu mas não por muito tempo essa era a provação nessa ocasião explicou o professor residíamos em Buluá mas Suzana teve a oportunidade de observar muita coisa triste nesta cidade pois aqui chegou no dia imediato ao da morte de Madalena pronto essa informação já deu que o padre chegou num dia imediato a morte de Madalena então olha a Madalena morreu hoje ela chegou um dia depois então isso quer dizer que ela viu Madalena morta só que ele sabe que Madalena não está morta então logo quem mentiu aí Suzana ah por favor senhora da Vipó exclamou Damião mostrando-se muito impressionada conte-nos a sua experiência não poderei esquecer o pavoroso instante em que me ameaçavam com o sepultamento apesar de me sentir no gozo de todas as faculdades foi um minuto terrível são recordações muito amargas padre retrucou Suzana aparentemente tranquila como não ignora meu marido era casado em primeiras núpcias aqui em Paris e tendo ele seguido para a América a família ficou em dificuldades quando quando enrompeu a pavorosa epidemia Madalena Vila Mil era como se fosse uma irmã a carta que escreveu a meu pai para Blois era um apelo que não podia ficar sem resposta logo que pude vim até cá por trazer os meus préstimos a pobrezinha porém havia sido sepultada na véspera todavia ainda pude encontrar seu pai com vida assistindo-lhe os últimos momentos Dom Inácio velho fidalgo espanhol tinha em sua companhia um sobrinho chamado Antero de Oviedo que foi um arrimo para todos naqueles dias tão amargos ajudei-o a providenciar o enterramento do tio ao lado da sepultura da filha no cemitério dos inocentes e nos poucos dias de minha estada em Paris pude testemunhar a brutalidade dos carregadores desalmados que farejavam cadáveres todas as manhãs nas casas contaminadas o sacerdote de Ávila já conhecia o bastante para inferir a conivência de Suzana no drama que negrejava o destino de Madalena e o padre acrescentou a senhora deve ter sofrido muito imagina foram dias tormentosos efetivamente voltei a Bloage tão impressionada que só melhorei quando me vi no mar a caminho da colônia o mesmo deve ter acontecido a Oviedo Vila Mil que nos escreveu de Versalhes comunicando a resolução de partir para a América Espanhola Damiano não tinha mais dúvidas a resolução sinistra só poderia caber a Antero e Suzana enquanto Madalena estava no leito entre a vida e a morte o plano perverso obedecer a complicada urdidura que é trama dificilmente disfarçando a emoção entrou a falar de outros assuntos a fim de tornar o ambiente menos pesado você imagina o controle emocional desse homem é para você ver como espírito como espírito superior se porta e perceber realmente o objetivo desse estudo aqui não é só conhecer o romance é ter o romance como exemplo para a nossa vida se um dia nos vermos numa situação porque o que que eles estão vendo aqui o mal menor e ela consegue então qual é o propósito é estudarmos para se um dia nos vermos numa situação dessa a gente parar pensar e dizer assim qual é a atitude que eu posso tomar para que não venha trazer um mal maior porque imagina ela já é casada tem uma filha imagina o escândalo em família tem uma coisa também isso é muito importante para nós refletirmos é que a gente claro não vai fazer o que a Suzana fez mas a gente faz muita coisa claro que faz então eu tenho certeza que depois que a Suzana cometeu esse ato forjando a morte da Madalena ela nunca mais conseguiu ser feliz porque ninguém consegue ser feliz trazendo dentro de você uma um segredo desse uma situação uma culpa tão grande ela está diria assim que ela está sofrendo em banho-maria em fogo branco e outra ela não é feliz ela queria o lugar de Madalena ela até ganhou o título de esposa mas não ganhou o coração de Cirilo sentimento não é algo que você compra é algo que você conquista então não tem como ela queria ela na cabeça dela na ignorância dela porque a ignorância realmente ela achou que o fato de ser esposa isso já daria a ela o coração de Cirilo e tia uma coisa interessante essa da renúncia é que vou fazer igual as palavras do Valdeir a gente ainda não dá para ser uma alcione mas já dá para calar coisas até conversando com a Carla me dá uma vontade de chegar lá e dizer tudinho ela diz cala tua boca e é realmente isso a gente já tem condições quando a gente vê alguma coisa não vou contar para fulano o que eu vi é pesar com qual intuito se isso vai melhorar é fazer uma abrangência para ver qual é melhor e às vezes o melhor é calar esse grupo Alcione principalmente antes de ter qualquer atitude pondera muito que eu acho que é uma das grandes lições do nosso Senhor Jesus uma das todas são grandiosas mas quando ele foi questionado sobre a mulher adúltera a lei manda pedrejá-la até a morte e tu o que dizes? Jesus respondeu rapidamente? não ele se abaixou riscou alguma coisa no chão ele pensou o Cristo antes de responder ele pensou ele refletiu ele não poderia dizer que a lei estava errada o que que ele fez? ele deu aquela resposta jogando a responsabilidade para cada um quem nunca errou quem nunca pecou atira a primeira pedra então antes de ter uma atitude antes de ter um movimento pensa pensa vai refletir exatamente como que isso vai se comportar e quase sempre essas almas elas se entregam ao sacrifício que eu sinta a dor mas que eu não seja responsável pela dor de ninguém é esse o comportamento desses espíritos superiores eles se entregam ao holocausto mas são incapazes de levar alguém ao holocausto nós tiramos muitas lições dessa obra né meus irmãos? então vamos ver regressando ao seu quarto de enfermo em vão meditava um meio de aclarar a situação isso é o padre Damiano concluindo por fim que toda tentativa nesse particular acarretaria mais graves problemas que adiantaria restabelecer a verdade com o aniquilamento de toda uma família pensou na pequena Beatriz na atitude confiante de Jacques no semblante grave triste de Cirilo e firmou o propósito de não intervir na marcha dos acontecimentos para só confiar na providência divina não vou interferir não vou fazer absolutamente nada está nas mãos do pai a hora que ele achar que deve ser revelado vai ser se ele achar que não deve não vai ser eu não vou me meter nisso daí a quatro dias quando Alcione foi visitá-lo indagou carinhosamente das suas impressões vou bem disse ela resignada estou começando a compreender que dia a dia Deus nos chama a determinada situação para que lhe executemos a vontade santa sempre ela se coloca numa posição e sempre sabendo que quem está conduzindo tudo é 20 anos 20 anos no corpo físico na terra mas Damiano sorriu como que desencantado do mundo e ponderou tenho quase certeza de haver descoberto a trama que destruiu a felicidade de tua mãe mas julgo que nada se pode fazer por deslindá-la apurar tá deslindá-la e apurar como discípulos do evangelho devemos compreender que não se deve abandonar o combate ao mal em hipótese alguma entretanto neste nosso caso a batalha deve desenrolar-se em campo de silencioso sacrifício olha só como diz assim eu não posso faltar a justiça como discípulos do evangelho devemos compreender que não se deve abandonar o combate ao mal o que diz o livro dos espíritos o mal toma uma proporção maior porque o bem é tímido agora olha aqui o bom senso em hipótese alguma entretanto neste nosso caso a batalha deve desenrolar sem campo de silencioso sacrifício compreendo estou pronta para a batalha como sempre olha firme falou em batalha o senhor está firme não te agastes com dizer que a senhora Suzana participou a meu ver da tragédia que infelicitou tua mãe agastes aí afligir irritar-se tu não te aflige tu não te irrita sabendo que Suzana foi responsável por tudo isso posso lamentar mas devo reconhecer que se Deus me pôs no seu caminho é que tenho de aprender alguma coisa em contato com ela olha só que será não sei de qualquer modo porém rogo a Jesus não me abandone reconheço que minha mãe tem provado infinitos martírios mas os criminosos padre são mais desventurados que os sofredores mamãe no leito da enfermidade pertinaz goza de mais tranquilidade que a senhora Suzana no seu palácio enquanto Rob nos alegra com seu afeto Beatriz parece detestar a genitora trazendo-a em constante acabrunhamento tenho hoje grandiosas lições diante do meu espírito antes mil vezes padecer a calúnia e o abandono que tisnar a consciência com a nódua do crime este padre Damiano o quadro permanente que tenho diante dos olhos tisnar é maculada nódua mancha pertinaz que persiste tá gente só esse material dela aqui é uma palestra só esse parágrafo vamos comentar inclusive lembrar que o pequeno Rob deve ser um adolescente agora sim ele é o próprio antero de ouvido reencarnado reencarnou com deficiências físicas e já está resgatando que ele foi parceiro da Suzana na trama na trama exatamente quem felicitou a Madalena agora olha só o raciocínio dessa menina olha como ela enxerga talvez um terráqueo teria olhado a situação social que ela está situação financeira o título e dizer assim poxa era pra minha mãe estar aqui gozando de tudo isso não teria olhos pra ver o quanto Suzana é infeliz é infeliz e ela consegue fazer essa comparação da atitude da situação de Suzana com a situação da mãe vamos lá olha só Alcíl e antes disso ela sempre acha que ela que tem que aprender alguma coisa é isso que nós vamos comentar olha ela diz assim ele primeiro pergunta você não se irrita com a situação de Suzana posso lamentar é triste me dói o que ela fez mas devo reconhecer que novamente aqui se Deus me pôs no seu caminho esse é o momento ímpar é que tenho de aprender alguma coisa em contato com ela e isso é algo que nós temos que parar pra pensar é conviver com pessoas é às vezes pessoas difíceis posso lamentar mas devo reconhecer que se Deus me pôs no seu caminho é que tenho de aprender alguma coisa em contato com ela então fica aqui a dica hashtag conviver com pessoas difíceis é a misericórdia divina colocando essa pessoa no meu caminho e me dizendo assim aprende alguma coisa com essa pessoa talvez a tolerância e a resignação com essa pessoa difícil ela diz então ela não se coloca numa posição eu tenho que ensiná-la mas sim eu tenho que aprender tá aberta né pra aprender aí ela pergunta o que será não sei não sei o que que eu vou aprender de qualquer modo porém rogo a Jesus não me abandone ou seja estou contigo senhor só lhe peço uma coisa não me abandone não me abandone reconheço que minha mãe tem provado infinitos martírios minha mãe tem sofrido muito mas aí ela vem mas os criminosos padre são mais desventurados que os sofredores os desventurados né mamãe no leito de enfermidade que persiste goza de mais tranquilidade que a senhora Suzana no seu palácio Madalena carrega alguma culpa nenhuma quer travesseiro melhor pra encostar a cabeça do que a consciência tranquila e Suzana os fantasmas que carrega ele vem na calada da noite a consciência diz a todo momento primeiro que ela não tem paz o fato de ter voltado pra França ela disse meu Deus em qualquer momento alguém pode descobrir só o fato de estar onde ela está isso pra ela já é um tormento enorme e ela não queria não queria ela vai explicar no próximo capítulo enquanto Rob nos alegra com seu afeto Beatriz parece detestar a mãe exatamente a filha não suporta trazendo-a em constante acabrunhamento tenho hoje grandiosas lições diante do meu espírito antes mil vezes padecer a calúnia e o abandono que macular consciência com a marcha do creme trocando em miúdos é melhor ser a vítima do que o algoz professor só canta pra gente então vamos orar meus amigos então vamos orar né já agradecemos ao nosso senhor Jesus por esse momento que ele nos ofereceu de convivência de amizade e também de aprendizado Pai que estás nos céus na luz nos sóis Pai de todos nós santificamos amizade sejas que em todo o universo exprime amor e luz vem ao vosso coração vosso reino de bondade paz e claridade seja feita a sua vontade tanto da terra quanto em toda parte afastai de nós todo o mal e nos dê a luz do pão espiritual para que doa-nos tem fim e faz nascer em mim a luz do teu amor seja assim Senhor seja assim Senhor seja feita a tua vontade tanto na terra quanto em toda parte afastai afastai de nós do mal e nos dê a luz do pão espiritual Pai perdoa-nos em fim e faz nascer em mim a luz do teu amor seja assim Senhor seja assim Senhor